Fala, Vascão! Feliz aniversário! Feliz aniversário, Vascão! Fala, Vascão! Parabéns pelos 125 anos! Feliz aniversário, Vascão! 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 Parabéns para o Vasco pelos seus 125 anos! Feliz aniversário, Vascão! Parabéns pelos seus 125 anos! Queria parabenizar o Vasco pelos 125 anos e dizer que é uma honra vestir essa camisa tão pesada no futebol mundial. Parabéns, Vasco, pelos seus 125 anos. Feliz cumpleaños, Marco. Parabéns, Vasco, pela sua história. Fala, Vascão. Parabéns pelos 125 anos aí. Parabéns, Vasco, pela sua linda história. Fala, Vascão. Feliz aniversário. Esperemos construir a história juntos e que siga crescendo o clube. Saudações vascaínas. Passamos para desejar um feliz aniversário para a nossa cruz de Malta. Parabéns ao Vasco pelos seus 125 anos. Feliz cumpleaños por estos 125 anos. Estou muito feliz e orgulhoso de pertenecer ao Clube Vasco. Así que nada, muita felicidade e a disfrutar deste dia. Um abraço muito grande para todos. Uma honra estar podendo fazer parte da sua história e que venham muitos anos de muita glória. Tamo junto. É um prazer enorme estar fazendo parte dessa família. É uma honra poder fazer parte dessa história e poder usar essa camisa. e que venham muitos anos de glórias e títulos aí. Tamo junto. Feliz por ser parte da sua história. Felizes 125 anos. É um honra para mim estar aqui neste aniversário de 125 anos. Como digo, é um honra formar parte deste clube e aportar um granito de arena. Assim que espero que cumpla muitos anos mais para ser esta história todavia mais grande. Diversos anos, muitas histórias e que eu possa estar podendo fazer parte delas. É nóis. Estou muito orgulhoso de vestir esta camiseta. Assim que nada, desejo um muito feliz cumpleaños. É uma honra vestir esta camisa. Sou muito feliz aqui. Vasco, feliz aniversário. Muito obrigado aí por toda a sua história. Desde lá das camisas negras. E eu incluo nisso também porque pra mim foi muito importante. Porque a história que teve lá me fez hoje estar vestindo a camisa do Vasco.